O que tal, o que? Você é de fruta e de flor, o que? E do meu ser curado, o que? Lantei alguém, lantei alguém Que me dá boa Oh, 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 que me dá boa Mas porque a irmã é boa Sou eu, não, carinho do meu ser Foi, que me dá boa